Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Eu estou sempre procurando formas de fazer com que vocês se sintam mais próximos de mim Que vocês consigam me conhecer um pouco mais Então eu decidi publicar essa caixinha Não, eu fazia essa publicação aqui na comunidade do YouTube Onde vocês ficavam à vontade para poder me fazerem perguntinhas Coisas que vocês gostariam de saber sobre mim E aí eu estou aqui hoje para poder respondê-las Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Então se vocês estão a fim de conhecer um pouco mais sobre mim É só continuarem assistindo Eu tirei print de todas as perguntinhas, olha Então eu vou lê-las daqui do celular Mas vai aparecer bem aqui nesse cantinho a foto da pergunta Para vocês poderem acompanhar A primeira pergunta é da Camila Marins Beijinhos Camila Ela fez várias perguntas em uma só Então eu vou responder uma por uma A primeira, você tem religião? Então, no momento eu frequento a igreja evangélica Batista, para ser mais exata Que tem aqui próximo de casa É a igreja onde eu me sinto mais à vontade Mais acolhida, sabe? Eu não consigo ir com muita frequência Porque é sempre no domingo, né? Tem uns cultos no meio da semana Mas eu não curto muito Eu prefiro mais o culto de domingo Sendo que domingo é o único dia, praticamente, que a gente vai para a obra Então eu fico meio que dividida entre ir para a obra e ir para o culto E eu acabo indo para a obra com mais frequência E outra pergunta que ela fez É qual é o meu maior sonho? Na verdade eu não tenho, assim, um sonho super grotesco, enorme e tal Mas eu quero muito me casar logo E não falo sobre festa Bebidas, comidas, nada dessas coisas Mas convivência mesmo, sabe? Poder dormir com aquela pessoa que você ama Que no caso é o meu noivo Ali todo dia E você saber que no dia seguinte você vai acordar Com ela, sabe? Nossa, isso é incrível para mim Nossa, eu acho que o meu maior sonho é casar e depois viajar Eu voltaria a ter cabelo natural em algum momento da vida? E eu acho que sim Eu sempre mudo de ideia com relação ao meu cabelo No momento eu tenho mudado muito com relação ao comprimento, ao tamanho dele Mas eu estou me sentindo muito bem com o meu cabelo alisado Não pretendo voltar a ter ele cacheado nem tão cedo Mas pode ser que sim E outra pergunta que ela fez é se eu já fiz ou se eu faço faculdade Eu já fiz faculdade, sou formada em gestão de recursos humanos Então sou uma gestora de RH E eu já fiz um ano de faculdade de nutrição Inclusive eu irei voltar assim que possível Que eu gosto muito de nutrição Me identifiquei muito com a área, sabe? A Karen Costa perguntou Beijinhos, Karen Fala de onde você é Qual é a sua idade E quais são os seus planos para o futuro Eu sou do Rio de Janeiro Mais precisamente de Anchieta Parque Anchieta, na verdade A minha idade Eu tenho 24 anos Completei 24 agora Há umas duas Quase duas semaninhas atrás No dia 10 de julho E os meus maiores planos para o futuro Casar Terminar minha casa E viajar A Stephanie Fanny Beijinhos, Té Me perguntou Vi uns vídeos antigos seus E vi que o seu cabelo era grande Por que cortou o curto? E a segunda pergunta E você toma alguma vitamina Para ajudar a crescer o cabelo? Se não toma, pretende tomar? Qual? E sim, gente Até julho do ano passado, 2019 O meu cabelo estava Deixa eu levantar aqui para vocês verem Meu cabelo estava aqui assim, ó Mais ou menos E, sei lá Estava afim de ver o meu cabelo curto novamente Estava com saudade E aí eu cortei Cortei em julho do ano passado Só que aí Eu meio que Não gostei muito do corte Fui eu mesma que fiz E aí eu resolvi cortar novamente Sendo que quando eu cortei novamente Eu me arrependi de ter cortado ele Da primeira vez em julho E aí foi quando eu foquei No crescimento capilar Em setembro do ano passado E sobre tomar vitaminas Eu já tomei duas vitaminas Que não funcionaram muito bem E eu pretendo sim Tomar outras Eu quero muito testar Aquela da Big Hair E da Gummy também Só que O preço é um pouquinho alto Então Se eu receber Ótimo Eu vou começar a tomar na hora Mas referente a comprar Eu acho que só lá para o ano que vem mesmo A Nea Mota Beijinhos Nea Perguntou Gostaria de saber Seu peso e sua altura Se puder responder Eu A minha altura é 1,62 Eu até que me acho um pouco baixinha Se for comparar com o meu noivo E sobre o meu peso A última vez que eu me pesei Eu estava com 57,2 kg Isso tem umas duas semanas Mais ou menos Umas duas Isso Mais ou menos umas duas semanas A Sara Dias Beijinhos Sara Perguntou Quero perguntar se você já teve corte químico Se sim Como recuperou E Conseguir fazer crescer saudável Bom Eu não tenho certeza sobre isso Mas eu acredito que eu já tive sim Corte químico Quando eu decidi alisar o meu cabelo em 2018 Eu alisei Logo de cara eu fiz a definitiva Bem naquela época Eu fiquei muito aterafada Porque eu estava trabalhando E eu estava estudando Porque eu tinha acabado de iniciar Na nova faculdade Eu saia de casa 5 horas 5 horas da manhã E tinha dias da semana Que eu chegava em casa 11h30 Meia noite E aí Eu não consegui cuidar Muito bem do meu cabelo Assim que eu alisei E aí quando eu fui lá Para poder fazer um Botox Eu alisei em fevereiro Quando eu fui lá em maio Para poder fazer um Botox Eu descobri que uma partezinha Do meu cabelo aqui Tinha quebrado E aí tinha ficado deste tamanho Gente Então eu acredito que sim Que eu tenha passado pelo corte químico Eu não fiz muita coisa Eu continuei cuidando Da forma que eu já cuidava Passei a lavar duas vezes na semana Toda vez que eu lavava Eu fazia o pré-shampoo Eu fazia também A fase de tratamento No meio Então podia ser Nutrição Hidratação Ou reconstrução Às vezes eu fazia Uma equitação noturna O que para mim era ótimo Porque poupava muito O meu tempo Porque era só acordar E já lavava o meu cabelo A Nay Santos Beijinhos Nay Perguntou Você se dá bem com a sua sogra? Pensou em algum momento De desistir do canal? E sim, gente Eu me dou muito bem com a minha sogra Ela é um amorzinho de pessoa comigo E sobre o canal Eu não tive essa fase De pensar em desistir Porque eu tive muitas idas e vindas No canal Desde que eu criei em 2016 Então essas idas Que foi o período Em que eu não estava postando vídeo Me fez pensar muito Me fez refletir muito E ter certeza De que o que eu queria mesmo Era gravar vídeos para o YouTube Então eu não tive essa fase De nossa, eu vou desistir Não quero mais Eu vou sair dessa vida Não, não teve essa fase Porque eu tive essas idas e vindas E essas idas e vindas Foi muito por conta de falta de tempo A Marcilene Carvalho Bem diz, Marcilene Ela fez várias perguntinhas Vamos lá A primeira Por que você parou de usar o Enê? Então foram vários motivos Não consegui chegar no efeito liso Mas foi culpa minha mesmo Porque eu não tinha muito tempo A segunda Foi por conta do ressecamento do cabelo Que acabou agravando Na queda capilar Segunda pergunta Você trabalha fora? Não, gente No momento estou trabalhando Só com o YouTube Terceira pergunta Você já foi E é patrocinada Por alguma marca? E não Eu já fiz alguns trabalhos Com a Kert Onde eles me enviavam produtos Eu resenhava no blog E aí eu mandava pra eles Eles curtindo Eles me pediam pra eu poder escolher Uma outra linha Pra eu poder testar Isso na época do blog Lá em 2016 Em 2017 Eu criei um relacionamento Com a Embeleze Então volta e meia Eu recebo produtos Lançamentos deles E eu resenho Fica a critério meu Querer resenhar ou não Divulgar ou não Mas eu resenho Porque eu acho que É uma forma deles conhecerem Ainda mais o meu trabalho E de vocês também Conhecerem o meu trabalho Conhecerem um pouco do produto A quarta pergunta Você tem pais E quantos irmãos? Sim, gente Eu tenho pai e tenho mãe Ainda estão vivos Inclusive eles moram comigo E eu tenho uma irmã Que também mora comigo E a última pergunta é Qual é a sua marca Produtos de cabelo Sonho de consumo? Tem várias marcas Na verdade Eu vou até falar três Pra vocês Que eu sou fascinada Por querer testar Que a primeira É a Kerastase Que eles têm produtos Incríveis Sério Pra todos os tipos de cabelo Só que o preço Lá em cima O segundo A segunda marca É a Trush Que é uma marca brasileira Porém O preço também Lá em cima E a terceira marca É a Vela Que sério, gente Eles têm produtos Incríveis também Porém O preço é lá em cima A Tainara Moreto Perguntou Beijinhos, Tainara Você já pensou Em passar pela transição capilar? E eu já passei, gente Pela transição capilar Eu fiz o meu BC Em 2016 Isso Em dezembro de 2016 Eu fiz o meu BC Se um dia Eu desisti do meu cabelo alisado Eu quiser voltar Para o meu cabelo natural Eu vou raspar a minha cabeça Sim, gente Eu irei raspar Irei tirar tudo Aí vai crescer tudo natural Vai ser muito mais fácil Eu até conversei com o meu novo Que se um dia Eu desistisse do meu cabelo natural Eu deixaria ele raspar o meu cabelo Então, sim Já passei pela transição Mas não passaria novamente Patrícia Andréia perguntou Lugares que goste de ir Eu gosto muito de ir à praia Não para entrar na água Mas para ler um livro Ficar um pouquinho no sol Mas não torrar, gente Porque não tem paciência Para ficar lá torrando Soando No sol E para ficar conversando mesmo Gosto muito de caminhar Tem uma mata aqui próximo de casa Gente, que eu adoro Ir para lá Para poder caminhar Para correr A Letícia Abreu perguntou Beijinhos, Letícia Eu quero saber sobre sua história no canal E como você foi se descobrindo aos poucos E se abrindo mais ao YouTube Manda beijo Beijinhos Já tem um vídeo aqui no canal Onde eu falo um pouco mais detalhado Sobre a minha história aqui no YouTube Eu vou deixar o link dele aqui em cima no card E aqui embaixo no bloco de informações Caso você tenha interesse em assistir Mas fazendo um breve resumo Meu primeiro vídeo foi postado em 2016 Acho que foi isso 2016 Aqui no YouTube Acho que foi em fevereiro e março mais ou menos Estou aqui até hoje Já tive várias idas e vindas Essas idas e vindas Foram por falta de tempo mesmo Eu amo gravar vídeos para o YouTube É uma coisa que eu descobri E que eu Já tenho a certeza De que eu quero fazer isso Por muitos e muitos e muitos anos Talvez não para o resto da minha vida Porque a gente vai evoluindo A gente vai Nos conhecendo mais Conhecendo outras coisas Mas eu Estou muito bem A Jéssica Regina Beijinho Jéssica Ela perguntou Fala um pouco do seu noivo Conte para nós como se conheceram Quanto tempo estão juntos Fala um pouco da sua vida amorosa Eu já estou com o meu noivo Juntos Namorando Há sete anos E Março, abril, maio, junho, julho Vai fazer sete anos e quatro meses agora Dia 27 de julho Nós estamos muito bem Graças a Deus Nós já tivemos vários Vários altos e baixos Como sempre Mas estamos aí firme e forte Estamos quase nos mudando Graças a Deus Ainda tem muitas coisas para fazer na nossa casa Ainda tem Mas eu estou assim já Pensando que já estamos quase nos mudando Entendeu? Quando eu tinha 15 anos Ele e um amigo dele Vieram aqui para casa Para passar o Natal Assim, dia 25 mesmo E a gente se conheceu aqui Na verdade Nem estava nos planos Ele vir para cá Era só um amigo dele E uma amiga minha Só que acabou que ele veio Porque o meu amigo não quis vir sozinho E acabou que nós nos conhecemos Começamos a conversar Desde então Não paramos mais Alguns anos depois A gente começou a ficar Alguns anos Eu acho que Dois anos depois A gente começou a ficar Estamos aí até hoje E a última pergunta Ela foi feita pela Tabata Balbi Beijinhos, Tabata E ela perguntou Como é a sua relação com você e seus familiares? Vocês se dão bem? Mais ou menos Eu sou uma pessoa muito fechada Com relação à minha família Aqui dentro de casa No momento Eu não falo com a minha mãe Nem falo com a minha irmã Falo com o meu pai Mas assim Como é que eu posso dizer? Não muito abertamente Mas nós conversamos E desde que Eu acho que A situação de agora Vem de anos, sabe? Foram muitas coisas Que aconteceram nos últimos anos Principalmente nos últimos meses Que acabaram Terminando do jeito que está Eu estou bem Graças a Deus Estou me sentindo bem Eu acho que Essa fase da agora Do último mês Foi a melhor fase da minha vida Porque me fez Eu me redescobrir Mas em casa Eu me sinto muito aquada Eu me sinto triste Eu me sinto sozinha Da minha família A pessoa com quem eu era mais próxima Era a minha avó Mãe do meu pai Que ela morava aqui embaixo Eu moro no segundo andar Ela morava aqui embaixo No primeiro andar Ela faleceu Vai fazer cinco anos agora Mês que vem E depois que ela faleceu Eu realmente Me sentia ainda mais sozinha Do que eu já me sentia E isso Acabou piorando A minha situação Psicologicamente Emocionalmente Com tudo Então O Youtube Ele me ajudou muito Porque eu Conseguia ser Gravando os vídeos Para vocês Como eu sou Na rua Quando eu estou na rua Eu não me sinto Eu não sinto uma pressão Que eu sinto dentro de casa Para eu ser uma pessoa Certinha Para eu ser uma pessoa Que eles querem que eu seja Sabe? Eles que eu digo Meu pai e minha mãe Que eles querem que eu seja Eu não sou desse jeito Eu sou Divertida Eu rio Eu faço brincadeiras E eu não consigo ser assim Dentro de casa Sabe? Muitas coisas aconteceram Nesses últimos três meses E eu acabei decidindo Me afastar de pessoas Que não estavam me fazendo bem Que eu escutava Que eu sempre escutei Na verdade Falar mal de mim Mas eu relevava Sabe? Relevava? Releva? Relevava Eu esqueci Eu relevava Eu falava assim Ah, deixa pra lá Que não sei o que Eu só tenho 24 anos E só que Eu cheguei num ponto Na minha vida Que eu não preciso De nada disso Sabe? Eu não preciso De complicações Eu não preciso De estresse Eu não preciso De me mudar Pra ser uma pessoa Que as pessoas Querem que eu seja Eu não preciso Ser outra pessoa Que eu não sou Eu preciso correr Atrás das coisas Que eu quero Que eu gosto Eu preciso De pessoas À minha volta Que eu sei Que elas estão ali Pra me ajudar E não E não Pra me criticar Não Pra me botar Pra baixo E não Pra ficar Falando mal De mim Então Eu me afastei De muitas pessoas Da minha família E Pra mim Tá tudo bem E esse foi o vídeo De hoje Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês tiveram gostado Deixem o joinha No vídeo Se inscrevam no canal Deixa aqui nos comentários Ideias para os próximos vídeos O que vocês acharam No vídeo de hoje Se vocês querem Que eu traga mais vídeos Aqui Respondendo perguntinhas De vocês Falando sobre minha vida Sobre qualquer coisa Que vocês queiram saber Ou comentem qualquer coisa Que eu vou adorar Ficar papiando com vocês Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu encontro vocês no próximo Beijinhos Tchau